Oi gente, bom dia sábado chegando pra você, bom dia, bora acordar meu povo, você que já tá acordado, tá no corre, chega pra cá, vem ficar bem informado pra começar o seu final de semana. Você tá vendo agora imagens da Bahia do Pontal, lá em Lielson, olha o tempo como tá fechado, mal dá pra ver o mar nesse momento, aí o trânsito bem tranquilo ali em Lielson. Vamos gerar, vamos pra Juazeiro agora, norte do estado, olha aí a imagem da ponte que liga Juazeiro à Petrolina, lá o dia tá mais aberto, mesmo assim, tempo nublado nesse momento e o trânsito bastante tranquilo nesse início de manhã. Vamos pra mais outra câmera aí, Feira de Santana, um abraço pro meu povo de feira, olha aí ó, tempo nublado também, mas o tempo mais firme na Princesa do Sertão. Seu bom dia sábado tá começando e agora ó, Ponta de Maitá, Salvador, tempo fechado também gente, parece até que já tá chovendo ali ó, bem fechado o tempo, começando esse final de semana e o seu bom dia sábado tá começando hoje comigo, Miller Nunes, mais uma vez aqui com vocês, pra trazer informação pra você começar o seu final de semana bem informado. Vamos pros destaques de hoje? Vamos dar uma olhada aqui ó, a Secretaria de Saúde de Salvador realiza hoje um mutirão pra o acompanhamento obrigatório de saúde dos inscritos no programa Auxílio Brasil. Essa é uma das condicionantes pra fazer parte do programa e continuar recebendo esse auxílio. Quem tem as informações é ela, Camila Oliveira. Oi Camilinha, bom dia! Oi Miller, bom dia pra você, bom dia sábado pessoal. Nós estamos no Vale da Moriçoca, por aqui movimento nenhum, Miller. 43 postos de saúde de Salvador vão funcionar pra atender as famílias especificamente que precisam desse acompanhamento médico no Auxílio Brasil. Mais de 70% das pessoas aqui em Salvador que recebem o auxílio ainda não fizeram esse acompanhamento médico. Certo Camilinha, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Olha, alerta de chuva pro sul e extremo sul do estado. Franciele Caetano é quem traz as informações. Fran, bom dia pra você. O pessoal tá preocupado aí porque pode chover forte, não é isso? Isso mesmo Miller, muito bom dia pra você e pra todos que acompanham o Bom Dia Sábado. Eu estou em Itabuna nesse momento, não chove aqui na cidade, mas em cidades do extremo sul, ontem a situação foi um pouco complicada por lá. Já, já eu volto trazendo mais informações. Tá certo, Fran, muito obrigado. Olha, após dois anos em meio, Feira de Santana volta a receber voos comerciais. Isso é uma notícia muito importante e quem traz pra gente é a Dilson Muritiba. Vou conversar com a Dilson. A Dilson, depois de tanto tempo, feira tem de novo, voo comercial, aeroporto funcionando. Eu trabalhei aí, nem fui a esse aeroporto. E traz pra gente essa novidade aí. Bom dia. Pois é, Miller, bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha a gente no Bom Dia Sábado. Expectativa alta dos feirenses que dê certo dessa vez. Depois de mais de dois anos, como você falou, atividades retomadas no aeroporto aqui de Feira de Santana. Inicialmente apenas com a rota Feira de Santana-Recife, Recife-Feira de Santana. São cinco voos durante a semana, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Mas daqui a pouquinho eu volto, explico, contextualizo a situação do aeroporto aqui pra você, Miller. É só você me chamar. Tá certo, Adilson. Até daqui a pouco. Olha, hoje o Natal do bem, hein, Vitória da Conquista. A gente vai até lá pra falar com o Luan Ferreira, que tá acompanhando a entrega das doações. Luan, bom dia pra você. O pessoal já começou a chegar. Faz esse convite aí e conta como é que vai ser. Bom dia, Miller. Bom dia a todos. Acompanhando o Bom Dia Sábado, começando esse dia com a gente. Hoje, aqui em Vitória da Conquista, é o segundo dia de DriveTru. Começa a partir das oito da manhã e a gente explica até que horas vai, como é que o pessoal pode fazer pra fazer essa doação e participar dessa campanha de solidariedade. Certo, Luan. Até daqui a pouquinho. Ó, em Salvador também tem esse ponto de coleta que daqui a pouquinho, ao longo do Bom Dia Sábado, a gente vai trazer as informações pra você fazer a sua doação nessa campanha tão importante, Natal do bem. Gente, hoje, na Arena Fonte Nova, tem um palco especial pras finais da Copa do Brasil, das academias do PSG, o Paris Saint-Germain, time do Neymar. O repórter Tiago Reis tá no local e vai contar que história é essa. Tiago, já tem bola rolando por aí? O céu tá bonito na Arena Fonte Nova, viu? Bom dia. Bom dia, Miller. Bom dia, sábado. Olha, a bola não começou a rolar ainda, mas a turma já começou a chegar por aqui, porque as partidas começam a rolar a partir das oito horas da manhã. São mais de novecentas crianças e adolescentes de todo o Brasil nessa competição, que começa às oito horas da manhã. E eu conto muito mais pra vocês do Bom Dia Sábado. Daqui a pouquinho, só você me chamar, Miller. Tá certo, Tiago. Até daqui a pouquinho. Boa sorte pros meninos aí. A ansiedade já deve tá grande, viu? Pois é, gente. Bom Dia Sábado tá começando pra trazer as suas informações, pra você começar o final de semana bem informado. Fica com a gente meia hora de informação pra você começar o final de semana daquele jeito. A Secretaria de Saúde de Salvador realiza hoje mutirão pro acompanhamento obrigatório de saúde dos inscritos do programa Auxílio Brasil. Camila Oliveira já adiantou algumas informações, agora vai trazer a informação mais completa, né Camila? O que as pessoas precisam fazer pra ter esse atendimento e continuar inclusos no programa recebendo esse dinheiro tão importante?